Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estudos da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, diretor executivo do IED, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial e professor da Unicamp. Júlio, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Júlio, o primeiro bloco, o primeiro tema da semana, crescimento econômico. O pessoal está preocupado. É um crescimento para valer ou é um voo de galinha? É para valer no sentido de que tudo aquilo que causou uma recessão muito forte, do ponto de vista do consumidor e do empresário, digamos assim, está voltando ao normal. Então ele fica um pouco mais solto, de fazer uns investimentos leves, no caso do empresário e do consumidor, de comprar um bem a prazo, entrar numa dívida. Tudo isso com muita cautela, mas já tem esse movimento. E o banco emprestando, que também é um movimento importante. Importante, o crédito, né? O crédito. Então você tem um movimento. Agora, não é um voo de galinha nesse sentido. Agora, esse crescimento, que tem tudo para acontecer, para ir para outros anos também, o nível dele é o que está em jogo. Pode ser muito baixo, pode ser bem mais alto. Perfeito. Como é que a gente impulsiona a indústria? Olha, a indústria, eu acho que o setor industrial que precisa de uma mãozinha importante, aliás, precisa de algum tempo atrás e teria beneficiado aí, não teria, nós não teríamos passado pelo desemprego que passamos, é o da construção civil. Verdade. Está certo. Essa é uma indústria que tem que ter todo um cuidado, dá para mexer um pouquinho, sem cair naqueles exageros do passado, nada disso. Mas ter um programa habitacional, ter um maior processo de indução por parte do governo, de forma que eu acho que ali faz parte. Eu acho que no caso da indústria de transformação, digamos assim, o que ela precisa é o que todo mundo precisa nessa economia. São os juros razoáveis, o câmbio no lugar certo, etc. Mas a indústria sempre precisa de uma indução, sobretudo na inovação e tecnologia. Isso a gente vai precisar discutir, o governo vai precisar se redefinir, mas é importante que você tenha incentivo para inovar, sim. Isso é muito importante para a indústria e por tabela para outros setores também. Claro. Júlio, você tocou a questão dos juros. Os juros na taxa básica do Banco Central já caíram, mas na ponta, no banco, estão aqui em cima ainda. Como é que caem esses juros na ponta? Eu acho que na ponta falta cair, claro, sem dúvida nenhuma. A situação brasileira não tem paralelo no mundo. A gente precisa discutir isso a fundo. O Banco Central tem feito medidas importantes. No passado já foi feito esse spread bancário, a taxa de juros dos bancos. Já caiu muito lá, mas está quase no retrovisor a longo. É verdade. Muito atrás. Nós precisamos reativar esse processo, porque senão o automóvel que o cidadão vai comprar para casa fica muito mais caro do que a vista e aí perde capacidade de compra. Nós vivemos num país onde o custo de investir e o custo de comprar, por conta disso, fica muito elevado e proibitivo. Nosso mercado interno consumidor seria outro se nós tivéssemos, só por isso, umas taxas de juros mais compatíveis. Nós temos que cuidar muito disso. Mas a taxa selic também precisa se consolidar, tá? Quer dizer, baixou muito, mas precisa se consolidar num nível mais baixo. Bastante tempo, né? Bastante tempo para ir. Aí são outras coisas que vêm. Aí vem mercado de capitais, por exemplo. Vem o atrativo maior para a inovação, para o empreendedorismo. Quer dizer, nós estamos no limiar de fazermos coisas muito importantes, muito interessantes, mas que precisam agora de uma definição. Júlio, para concluir esse bloco, você falou que a velocidade desse crescimento vai depender, pode ser maior ou menor. As eleições estão atrapalhando essa velocidade? Ou seja, o empresariado está esperando que as urnas vão decidir antes de tirar aquele projeto da gaveta? Olha, eu acho que a eleição nunca prejudica. Ela é um dado da situação que é fundamental para que nós tenhamos a nossa democracia, o nosso movimento como um todo. Eu acho que nunca atrapalha. Mas, evidentemente, a qualidade do debate na questão eleitoral, ele pode facilitar ou dificultar esse processo como um turno. Todo mundo vê o lado da economia. Se não é mercado, é ruim. Não é assim. Também ver só o outro lado e não ver o que o mercado fala também não é o melhor caminho. Quer dizer, o que a gente precisa nesse debate é olhar um pouquinho os grandes problemas que a gente tem e conduzir para a população as soluções que a gente quer e debatê-las. E aí nós temos muita coisa. Abrir tudo de uma vez só, talvez não seja o melhor caminho. Mas abrir é importante. Não dar nenhum subsídio talvez seja um exagero. Eu falei há pouco. Pode ser importante um incentivo para a inovação. Nós temos que, enfim, vamos dizer assim, envolver os grandes debates brasileiros no período de eleição a alto nível. Então, o pior seria a agenda radical. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Nem tanto para o outro. Quer dizer, pensar uma maneira do país caminhar e fazer as coisas que efetivamente precisa fazer. Mas não no 8 ou 80 como só seguir o que o mercado diz, só seguir o que a heterodoxia fala. Verdade. Muito bom. Na proposta disso, vamos falar no próximo bloco sobre algumas incertezas aqui no Brasil com o professor Júlio Sérgio Gomes de Almeida. A você um grande abraço e até lá.